Música Fala galera, beleza? Não, bosta Música Música Fala galera, Apelão aqui E estamos começando aqui mais um episódio Da série A Qual que é o nome da porra da série? É Isso, estamos começando a série Oh, estamos com o segundo episódio Da série Apelônia É Apelônia? Não, é Apelônica Não sei É Apelônia, isso, é Apelônia Nossa Luana, você não sabe o nome da sua própria série Do seu canal Olha, eu tenho uma arma super hiper mega blaster Ah, bugou minha imagem Ah não Ah, eu deixei minha pra cair na lava, sério Tá, não importa, vem logo Ai, eu andar de bundinha Então, continuando Tá Galera, estamos aqui com o segundo episódio, né E... Tipo assim, a gente estava minerando em off, né Estava dando umas... Uma... Né Uma adiantada ali e tal Na vila e tal E nós minerou e tal Porque nós estávamos precisando de carvão E... Aí, de repente, a gente começou a encontrar Ouro Bastante ouro Bastante ferro Aí, de repente O que que a gente encontra A gente encontra isso Esmeralda Duas Olha aqui Olha a sorte do azarado Nossa, eu vou tirar essa água, velho Caralho Sério, mano Esses... Esses bloquinhos verdes, velho Que porra É só eu começar a gravar Não estava com esses bloquinhos Que bloquinhos? Uns bloquinhos verdes No vídeo você vai ver É... Galera, provavelmente esse episódio aqui vai sair logo... Logo depois que sai o primeiro Porque as que... Eu nem... Eu não editei... Pra vocês terem noção Pra vocês terem noção Eu não editei Eu nem editei o... Nem editei E muito menos postei o episódio 1 Nós só começamos a gravar isso daqui Porque a gente encontrou Essas esmeraldas aqui E... E a esmeralda? Quer ver? Ou eu postei? Vocês editam as esmeraldas Pra fazer o negócio pra vocês Tornar a monarca Que era o rei lá dos... Pra gente virar o rei lá Coroa do herdeiro Não, não é coroa do herdeiro Não, é a coroa Tá, eu ia digitar a esmeralda Coroa Tá A coroa é a qual? A azul ou a verde? Ah não, é a azul, né? É a coroa Uma que tem um monte de luz Eu sei, eu sei, eu sei Aqui, ó A gente vai precisar de duas esmeraldas Um diamante E esses... E esses ouro Aí a gente tava minerando E a gente encontrou aqui, velho Aí... E uma outra aqui Aí a gente resolveu gravar, né? Porque ia ser meio estranho A gente aparecer do nada, né? Com as esmeraldas E ia ser interessante também A gente gravar, fazer um episódio minerando também Sei lá, né? É E porque... Tem umas pessoas que gostam Ah, porra de mal Porque ainda mais... Porque nós achava ouro Aí nós pensava assim Vamos deixar... Como nós não temos picareta de ferro Vamos deixar pra quando eu for gravar vídeo Aí quando nós achamos esmeraldas Nós dizemos assim Não, nós temos que pegar essas esmeraldas Aí vamos gravar vídeo, então Essa porra E aí que tem redstone aqui também, cara Lápis azule Minha coroa vai ser azul Então é bom Lápis azule É Vem cá Calma aí E eu tô com fome Na vida Harry no jogo Tá, te vi Vem cá Vou tossir Ah, meu Deus De novo Nossa senhora, mano Tá Vou tacar aí Toma essa espada Essa picareta Ah, e se você viu o primeiro vídeo É por causa que eu tô meio gripadinha Saca? Meia? É Pode deixar que eu arranco as esmeraldas Beleza Esse é o momento Eu vou arrancar o lápis azule Porque Lápis azule Vai ser sagrado pra mim Lápis azule Ah, tá É, tem até lápis azule Tá, porra Nossa, você não viu não? Sério, mano Esses trem Esses trem verde E essas linha verde e vermelha Tá me com a mão Cara, eu não tô vendo porra nenhuma Sério Não, eu só vou começar a gravar Ó, ouro Deixa eu pegar Eu vou ir lá em cima No início Tinha um monte de ouro também Na verdade não é um monte Mas nós vamos começar a voltar agora É, eu não tenho mais tocha E também eu aproveitei pra pegar Uma Papoula Que eu não sei o que que é Mas ela é bonitinha Porque ela é Vermelha E dente de leão Que é a Florzinha Florzinha Porque elas é boas pra você Conquistar os villagers Onde mais tinha ferro? Pega esses redstone aqui O redstone vai ser Vem que eu tô pegando ferro Pega aí Eu tô pegando Eu tô procurando os ouro Foi mal pelo Puxadão aí Foi mal delícia Então Como eu já disse Eu estou gripada, viu gente Meu Deus Tá, você já falou isso Ninguém é surdo É porque você tem problemas Sabe? Aí eu tenho que repetir Quem? Você tem problema? Você Se eu tivesse problema Pô, você não disse Que era pra eu pegar O redstone? Agora eu já peguei Você ficou enrolando O seu animal Animal até o rabo Não, eu não jogo rabo Faz muito tempo Muito tempo não Faz séculos Tá Vamos ver se nós achamos Mais ouro Tinha uns bocados de ouro Só que era no lugar Que a gente já explora Vou pegar carne podre Senão eu vou morrer De fome Achei ouro Ai, creeper Meu Deus Ele tá na minha frente Outra fuck Você não viu não? Nossa, mano Ele caiu bem na minha frente Você é burro na baixa da égua Como é que você não viu, creeper? Aí, eu não tenho olho no cu não Olho no cu, é? É, ué Ele tava nas minhas costas Como é que você pega o meu ouro assim Na cara dura O seu ouro? É, eu vi ele primeiro Ah, tá Saquei Agora nós vamos ter que tirar o x1 aqui Ah, porra Bugou aqui Eu não vou casar se for assim Eu quase que eu uso o bloco de ferro Nunca vou casar Quase que eu uso o bloco de ferro Pra subir aqui E qual é que eu caio na lava? Que linda Eu sou muito linda 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 Minha taxa acabou Tá bom É, nós precisa de quantos ouro? Vou tossir de novo Pra quê? Pra fazer o negócio do rei lá Uai, precisa de bastante Deixa eu ver A sua Pra fazer a sua Precisa de... Por enquanto só a minha Tá bom É, mas você vai fazer a roupinha do monarca também? Não, a roupa por enquanto não Tá certo Ah, então precisa só de quatro Só Oito Cinco, quer dizer Ah não, eu tenho cinco então Bora ir voltando Tem uns no meio do caminho aí, né Já pega eles também Oh, eu queria ver Se der pra deixar Se quem souber Der pra deixar na descrição Porque tem a coroa de herdeiro Só que é só pra Tá dizendo aqui Que é só pros filhos, né Do rei Só que eu queria saber Se tem como ele me dar Aí vai valer pra mim também Por causa que eu queria mandar Nas pessoas também, né É injusto Você vai mandar as pessoas Caralho, bora embora logo Eu quero executar as pessoas Eu vou pegar essa fornalha aqui Não, deixa ela ir, véi Quando nós voltar Pra nós continuar explorando Seu animal Eu tô com seis ferro Aqui ainda comigo Tá, eu tô com um monte aqui Você tem ouro aí? Eu tenho cinco Aqui, você tem... Espera aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete 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 mais cinco é quanto? Nossa, mano Foi mal Pela tosse Vou torcer agora pra valer Pronto Afi, Maria Tá morrendo Sete mais cinco é quanto? Soma nos dedos, porra É doze, né? Meu Deus Não sabe pra somar sete mais cinco, mano Eu faltei no dia que a pessoa não tava ensinando mais Tava ensinando mais, mano Assoma demais lá Bom, agora nós achar o lugar pra voltar vai ser... Nós é muito foda E pior que eu não sei de nada, porque eu te DCP, né? Cadê você? Você é muito preguiçoso Ouro Ouro Que porra é essa, velho? Não sei Vem cá Calma aí, tô arrancando bastante e bastante ferro Eu acho que eu tô no caminho certo, não sei Não, não estou Não, na verdade tô sim Tá subindo, tá subindo, tá no caminho certo Tá, deixa eu ver É aqui mesmo Vem aqui Aqui, achei o ouro Mas eu não, mas... Tá seguindo, né? Não Ah, vem logo, mano Pode dar TP? Eu tô perdida Não, não pode Então, tomei no cu Vai, vai Então vai arrancar minério aí Enquanto eu subi lá em cima Com o subi lá em cima, você dá, então Calma aí, que eu tô no lugar onde tem tocha agora Ok, estou no caminho onde tem tocha Ai, tá, travou pra caralho Ai, pra cá, acho que nós já tínhamos arrancado tudo Só as bagaça Bicho, eu tô morrendo de fome Oi Ai Ai Travou, 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 travou Tá aí, tá voltado Morcego, seu filha da puta Você sempre me assusta Vem cá, seu desgraçado Morre, capeta Não, tá bom, tem dó Eu... Mais ouro Eu vou morrer de fome Vai pegando aí os minérios Não, esse aqui é o ouro que nós achamos no início Que nós não tinha picareta Hum, legal Eu tô no início, então Isso é bom Não, eu estou no início Porra, cadê o início? Tá certo, eu acho que eu encontrei a saída Eu acho Nossa, carvão, ódio de carvão, ódio de carvão, mano Eu acho que nem a minha vida Achei 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 a saída Ah, vai tomar no seu Rosas, rosas, rosas não Abóbora Abóbora Agora teremos uma plantação de abóbora Ah, então Eu quero morrer Eu quero morrer Crianças não cometam suicídio em casa, viu? Só porque você está com fome Né? Meu Deus O que? Ignorem isso, pessoal Ah, nem eu vou perder esses cachorros Tô triste da vida Logo nós achamos outros Acha eles de novo Sei lá Se os bichos não matarem eles, lógico Não, tem dó, né? Que porra é essa, mano? Não, tá feio, tá feio Eu tava debaixo d'água Eu tava morrendo Ai Deixa eu achar um villager bonitinho Pra eu separar ele pra mim Porque vai que ele casa, né? Eu não sei se eles casam sozinhos Eu acho que não Ai, meu Deus do céu Vai por vir das dúvidas, né? Ô, fé da puta Eu queria saber quem foi o cara que me salvou daquela vez Pra eu chegar nele Quer casar comigo Nossa senhora Eu não Nada, o que é isso? Eu só tenho 12 aninhos, tá bom? Uhum Bom dia, Luana BR Bom dia Bom dia Ô, me ajuda a espalhar a tocha aqui, ó Toma, vem cá Cadê você? Eu tô aqui, atrás da casinha aqui, ó Casinha? Tem toda a casinha aqui? Oi Cadê você? Oi 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 Saco Vem logo Aonde? Eu deixei aqui dentro do baú Ah, ai Que baú, meu Deus Eu tô atrás de uma casinha Tem tanta casa aqui Ah, vai, sério Eu tô aqui no poço É perto do poço ou não? Você não sabe Vou procurar a porra de um nome, não De um player Não Que esteja por perto Porque o meu fica mostrando o nomezinho dos bichinhos Aí mistura os nomezinhos Como é que eu vou saber que é o seu? Nossa, então você é muito novo E eu vou espirrar Nossa, isso é só fazer Agora eu te vi, capiroto Achei o capiroto Oi, capiroto Tá, tá no baú Deixa eu pegar Deixa eu botar os ferros Que eu peguei Eu vou poder casar Hein, espalha tocha Espalha tocha Tocha, tocha É Calma, 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 capirutinho Calma Ah, é leg do capiroto Nossa, eu sei falar isso, né? Eu sou muito mal Cadê as tochas que você falou que era pra espalhar? Tá na porra do baú Não vai fazer essa cidade em cidade da Macu, ué? Da bruxaria? No dia início, sim Até a gente poder se regularizar Nosso orçamentos financeiros Orçamentos financeiros Então Tá certo, Sebastião Como posso ajudá-lo? Seja feliz e não lembre de nós Olha, você deixou espaço de novo Pra as porrinhas dos zumbis pequenos entrarem Ah, eu tava fazendo esse trem correndo Pode reclamar Então Eu tava fazendo correndo Mas eu não fui toda bagaçada que nem você Meu Deus Meu, meu Meu mouse novo já tá dando dois cliques, mano Puta que pariu Isso que é mouse bom, hein? Nossa senhora Mó delícia 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 Tem dó Que cê mata Ai, eu te pego Ai, eu te pego Nossa, essa música é antiga pra caralho, véi Nossa, até que tem bastante gente essa porra, mano Né? Cê é louca, churreira E nem um cara bonito, nossa senhora Mas nós tem que manter eles vivos Pra frente nós aumenta a vila E coloca eles cada um em uma casa, né? Eu vou casar e roubar a casa deles Bota pra vender Meu Deus Eu caso com ele Vejo com aonde é a casa que ele mora Aí eu vou lá Mato ele Fico com a casa dele E aí eu pego a casa dele Vendo pra outra pessoa Aí eu vou e caso com outra pessoa Mato essa pessoa Pega a casa da pessoa Vende pra pessoa E eu tô sem nada pra falar Por isso que eu tô falando assim, tá bom? Gente, quando eu começar a falar Eu dou uma dica Cês apertam M Ou N No Youtube Que aí vai ficar no mudo E aí pronto Resolvido o problema de vocês É a seguinte Essa parte eu vou cortar Nossa Que amor Eu vou espirrar Aff Olha, se eu quebrar essa grama Vai dropar semente Era pra dropar Tá Como você é mau É Deixa eu ver aqui Ah, você deixou espaço de novo Busca o pirotinho Os mini capirotinho Entra Eu vou ter que passar Especionando Seus serviços, é? Eu acho que quem tem que ser A rainha disso aqui Sou eu Hum Né Né Por que você tá me ignorando? Sou feita Ai, sai Ah Que lag Não, não, não Nossa Tu fudeu tudo aqui Eu travei na Na Merda da escada Mano Que ódio Ô Que escada Fica de uma Bondega Come, 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 come Bom, então Agora só falta um diamante Pra gente poder Pra gente poder Fazer a coroa A minha coroa Do rei E aí Pra fazer a roupinha De monarca dele Como tem bastante Ai, caí do lado de fora Como tem bastante ovelha aqui Basta a gente ir lá Tipo Nossa Tem um cara do lado de fora, véi Um guerreirinho Vem cá, guerreiro Ah, é Você precisa comprar Pra ele te seguir Então você vai morrer Sinto muito interagir Cadê? Fletar Tals, tals Siga-me Você quer que eu saia Fora do local de trabalho? Não Então morra A ídula de fora Vem cá logo Já vai Ai, tô caindo Agora pra fazer Continuando Pra fazer a roupinha Do monarca Agora é fácil Porque nós só Basta pegar o ovelha Botar num desses cercadinhos Que tem nessas casinhas Pegar a lã vermelha Preta E preta E colocar Ai nós procreia Procreia As três UV Bom Ficou legal Tá Vem cá Vem cá onde? Não ia encerrar o vídeo? É ué Então olha pra cá, minha filha Preguiça Quando a preguiça Bate na porta O que se faz Dorme Tá bom Só pra vocês terem noção Agora é quatro e É E cinquenta e três da manhã Cinco horas da manhã É Eu sei exato E eu vou tossir de novo Peraí Ai meu Deus do céu Como eu já disse Estou gripada Disse no outro vídeo Ninguém se importa Ninguém tá afim de ficar esperando Foda assim Eu não estou falando com você Eu estou falando com seus inscritos Na verdade os meus inscritos Porque agora esse canal é meu Tá bom Foi mal pela puxada O que você tá fazendo? Eu não ia encerrar o vídeo Por que isso é tão difícil? Nossa Você tá me batendo Meia hora Agora que eu fui ver Tá Parei Vamos lá Eu só vi lá Vem cá Ah você morreu? Ai Morri ué Ah tá Vem cá Lembra de pôr na descrição Lá O Código Não sei como Talvez eu ponha Talvez nada Você vai Fica aí Não Não mata não Senão eu vou renascer Vem cá logo Eu já tô com o F5 Calma aí Eu tenho que ficar no F5 Pra eu ver o rumo Esse é o truque Então é isso galera Esse foi o episódio de hoje Eu pretendo Eu pretendo postar os dois episódios No mesmo dia Então Provavelmente Se você tiver Começado a assistir desse episódio Assiste o primeiro lá Pra você entender tudo direitinho E tal Se você assistiu o outro primeiro Beleza Eu vou Vocês já sabem direitinho Que eu tô Organizando um horário Pra eu Postar os vídeos E tal E quando eu organizar Eu vou começar Eu vou falar pra vocês E tal Eu expliquei tudo direitinho No outro vídeo Eu vou deixar ele na descrição O outro vídeo Então é isso Like inscrito aí E ajuda na divulgação do canal E tchau E se você puder dar dicas Desse mode do Como usar live Como é que Como é que Como é que fala Como é que Como é que fala Casar com a pessoa mais rápido Pra você não cometer burrada E ficar negativo Nos coração com ela Essas coisas de aliança Como é que faz Pra botar duas pessoas Pra ter filho Que eu não sei se é bolo Ou tal Né Isso É pra multiplicar Os villager Um com os outros Entendeu É E falar Vocês sabem O que que é Essas linhas verde Vermelha Que tá aparecendo Aqui na minha tela É conha É É Também deve ser E É isso Aí gente Ele é o rei Da vila E fica fumando Olha que exemplo Tchau Tchau